Salve nerd do áudio, beleza? Tico Pro mais um dia aqui e esse aqui é mais um vídeo para o áudio nerd. Nesse vídeo vamos falar de um efeito muito legal daquele áudio chamado Shork. Ele é basicamente um gerador de coros, né? Coros que a gente conhece, mas não. Ele é um pouco mais que isso. Na verdade ele é um coro, sim. Só que é o coros mais perfeito que você vai encontrar na sua vida, porque você tem vários ajustes legais do começo ao fim. Pegar pesado nesse coros. Então, de longe, assim, é um dos melhores coros, se não for o melhor coros que eu já usei até agora em todo esse lance de iPad que eu mexo com essas paradas aí, certo? Então vamos dissecar esse cara aqui e vamos entender como é que funciona aqui o Shork. E antes de começar, eu queria pedir para você dar aquele joinha maroto aqui para ajudar a gente a crescer o canal sempre, né? E muito obrigado por ajudar a gente a crescer aí sempre. E não esquece de ligar as notificações para não perder uma novidade do canal de um nerd. Está vindo cada vez plugins mais, reviews novos. Plugins novos que eu fui comprando e fui testando e vou fazer mais reviews para você. E vai receber em primeira mão aqui as novidades do canal. Beleza, beleza? Bom, vamos lá. Vamos conhecer e vamos entender como é que funciona aqui o Shork. Esse efeito aqui, ele é muito legal. Eu estou há um tempo olhando para ele assim, vendo se eu precisava ou não. Mas como eu sou um cara que gosta muito de efeitos moduladores, principalmente de coros para poder fazer umas loucuras estranhas com baixo, né? Eu uso o coros no baixo. Isso é um dos segredos do Chico Pro. Conta para ninguém. E assim, tem vários coros que eu gosto, assim, que eu já falei alguns para vocês aqui. Mas eu estava procurando um coros que seja um pouco mais ajustável, que seja na pitch mais a música, porque tem alguns coros que são meio presetados. Enfim, você sabe que eu odeio preset. Então, eu procurei um coros mais na minha cara de construir mesmo. E esse cara aqui, de longe, é um dos mais completos que tem. Então vamos entender direitinho como é que ele funciona. E o que ele tem de especial, assim, porque está uma galera falando sobre ele, porque ele está, assim, popular na internet. Então vamos lá. Aqui em cima, né, tem a parte dos presets, como a gente sempre sabe, né? Então o nome do esquema aqui. Aí você consegue navegar, né, voltar o preset ou adiantar o preset para lá e para cá, né? Nas setinhas. Aqui na lista tem vários presets já para você já usar, né? Tem presets clássicos, de guitarra, de key, de miscelâneos. Tem várias coisas legais aqui para você poder usar aqui de presets prontos, tá? Você pode salvar o seu preset também por aqui, clicando nesse disquete aqui. Ele vai salvar o seu preset que você fez aqui. Você põe o nome que você quiser. Ele vai acabar entrando na pasta user aqui, ó. Ao lado a gente tem um botão de dado aqui, que você clicando aqui, ó. O que acontece? Ele vai, ó, criar para você já várias modulações aqui de aleatórias. Então clicando nesse dado aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar modulações aleatórias para você aqui, ó. E você vai tendo um chorus diferente a cada clique que você der aqui. Ele vai ajustando os parâmetros aqui, certo? Você pode deletar, né, um preset que você está usando. Caso você não queira mais, pode deletar por aqui. E aqui tem as informações da Keylon Audio. Então você tem aqui sobre o programa e tal. Depois eu vou explicar para você aqui o que é esse low latency aqui, tá bom? É um modo que ele entra sozinho, dependendo da DAW que você for usar. Aqui você pode fechar essa telinha. E aqui tem a parte de você manusear aqui e fazer o manager dos presets. Então clicando aqui, ó, você vai ter uma pasta onde você vai gerenciar aqui os seus presets de user, tá? Só os presets que você criou. Então você pode apagar, criar uma pasta nova, né? Enfim, é tudo aqui dentro dessa pasta aqui do user aqui. E aqui embaixo tem as opções, ó. Você pode fechar isso aqui. Você pode deletar um preset, mover um preset para uma outra pasta, criar uma pasta nova, renomear, compartilhar esse preset ou essa pasta com outras pessoas. E importar presets do site da Keylon Audio ou então de um amigo seu que tem o mesmo plugin. Você pode importar também aqui. É bem completão, né? Então eu vou fechar aqui. Então essa aqui é a parte de presets, né, aqui em cima. Então aqui na parte esquerda, a gente tem aqui filtros, low pass, band pass e high pass. Por quê? Porque você pode também filtrar o som para você construir melhor esse chorus, né? De repente ele vê um grave ou então de repente você tá vendo que a soma do que você fez aqui com outros timbres não tá tão legal, tá grave demais ou tá agudo demais. Você pode ir filtrando ou acrescentando um pouco de frequências aqui porque tem ressonância também, não só o cut off. Então você pode melhorar o som desse som que ele criou aqui dentro desse chorus em relação aos outros instrumentos que compõem sua música. Então você não precisa abrir um equalizador póstumo se for o caso só de cortar frequências ou dar aquele tapinha final. Você já faz isso nele. Isso é legal. Poupa em memória RAM, você já constrói o som direto nele aqui. Então é uma vantagem legal pra ele. Eu vou explicar um a um, né, como a gente faz aqui no canal e depois eu vou mostrando o resultado sonoro de cada um, tá? Só pra a gente ganhar um tempinho aqui legal. Aqui a gente tem a parte de pitch, mas repara que aqui, ó, ele não tá ligado aqui. Ele escreveu, aqui tá escrito assim, ó, que o pitch foi desligado, foi desabilitado pra ter baixa latência. Por quê? Porque a gente sabe que pitch shifter, pitch shifter normal, né? Aquele que você muda o tom, né, do som que tá sendo processado por ele. Então o pitch shifter ele traz sim, sempre traz latência, né? Porque é um, ele tem um processamento que tem que fazer bem mais rápido, né? Ele faz antes, então depois ele entrega o pitch shifter pra você. Então todo pitch shifter traz uma latência. É difícil ter um pitch shifter que não tenha latência. Então ele, quando ele sente que a sua down vai te dar um problema de latência, ele automaticamente corta esse pitch shifter. Porque na verdade o pitch shifter ele não vai fazer tanto sentido pra fazer um chorus legal, né? A não ser que você queira fazer um chorus com outro tipo de personalidade. Tipo, você faz o som com um tapinha de quintas, de sexta, né? De oitava acima, oitava abaixo. Mas pra criar chorus o pitch shifter não é uma coisa essencial. Mas eles colocaram aqui também. No Beatmaker 13, lembrando que eu tô usando o Beatmaker 13 pra fazer esse experimento aqui. Não vai rolar você usar o pitch shifter do Shorick. Porque ele vai cortar mesmo pra garantir uma melhor performance pra você latência zero. Porque pode ver que a latência aqui, ó, ela tá zeradinha, ó. Tá vendo? Tá zeradinha, zeradinha, zeradinha. Então não tem latência nenhuma. Mas aí se você abrir, por exemplo, no GarageBand, eles não tem muita essa... A Apple não tá muito ligando pra isso. Então eles já não fazem esse esquema. Então eu até abri o GarageBand aqui em background pra te mostrar. Vou abrir aqui o GarageBand, ele tá aberto aqui, que eu criei uma coisinha também. Então repara que já tem aqui, já, ó, o pitch shifter. Tá vendo? Então você consegue já fazer pitch shifter. Mas você vai ter uma latência gigante do som. Não gigante, mas vai ter uma latência... Parecido com a latência com fone de ouvido Bluetooth. Já é um negócio estranho. Vou explicar pra você pra que serve esse pitch shifter aqui, ó. Você liga e desliga esse pitch shifter. Se você quiser, você pode desligar e ligar ele por aqui. E aqui tem um botão de preservar os formatos. Porque senão ele fica aquele pitch shifter meio estranho, meio robótico. Então apertando esse botão aqui, ele vai preservar os formatos do som, né, os transientes. E você vai ter o pitch shifter aplicado só isso. E não vai ter aquela mudança de formato do som. Então ele preserva também. E é legal. É um pitch shifter bom. Só que, como eu falei, vai ter latência se você for tocar em tempo real. Então se você for usar no GarageBand, eu aconselho você fazer o que você tem que fazer de acordes. Depois aplicar ele por cima. Não gravar já com ele, porque você vai ter um atraso. Você vai se complicar um pouco na hora de sequência à mídia ali. Então eu criei aqui uma sequência à mídia pra você ouvir como é que funciona esse negócio do pitch shifter, ó. Então aqui com o pitch shifter, ó. Coloquei uma oitava acima, tá vendo? Então tá vendo? Ele é um pitch shifter bem legal, tá vendo? Ele não granula o som muito. Se você desligar aqui a parte de preservação do formato, ele vai granular, ó. Ó, fica estranho, tá vendo? Aqui já não fica. Ele preserva, né? Então aqui você controla os semitons. Aqui você controla o quanto você quer de pitch shifter em relação ao som original. É tipo um mix, né? Do som original com o pitch shifter. Então eu vou criar aqui esse som, por exemplo, com uma oitava acima. Então sem o pitch. E com o pitch. Sem. E com. Você pode também pôr uma quinta acima, né? Sete tons acima, né? Que dá uma quinta. Pra dar um brilhinhozinho, né? Então essa é a ideia. Mas vai ter um pouco de latência. Tanto que se eu for aqui no teclado, por exemplo, ó. Ó. Repara que eu aperto o som aqui, ó. Ele entra um pouco depois. Você pode complicar um pouco, tá? Então só pra explicar por que que ele some esse lance de low latência. Por isso que quando eu mostrei pra vocês aqui na parte do preset aqui, ó. Apareceu essa informação, ó. Tá rolando no modo low latência, tá vendo? E no encontro no GarageBand, ó. Se a gente for aqui na parte de informações do efeito. Ele até fala, ó. Que o áudio ele vai ter um timing stretchzinho, tá vendo? Já sabe que rodando dentro do GarageBand. Você vai ter uma latência por conta do pitch shifter. Mas é só esse parâmetro que some, tá? Nenhum outro parâmetro some. Só o pitch shifter. Então voltando pro Beatmaker 3. Vamos entender agora a parte do chorus mesmo. Onde a mágica acontece. Que é o da hora aqui. Então aqui a gente tem o Rate, né. O Rate você controla a velocidade do chorus, né. Mais lento pra cá. E mais rápido pra cá. E daí ele vai te mostrando aqui no osciloscópio. Como é que vai funcionando aqui, ó. Esse verde mais intenso aqui. Ele é o som original. E as partes mais azuis que vão aparecendo ali. Azul e meio cinza. São as vozes que vão sendo criadas pelo chorus. Então você consegue comparar como é que tá visualmente aqui. O som do original com o som do chorus acrescentado. Beleza? Então aqui a gente tem a velocidade do som. Mais rápido pra esquerda. Mais lento pra direita. E ele pode ser tanto em tempo rítmico da música, né. Acompanhando o ritmo da música. Como pode ser free. Daí você vai desligando esse botão sync aqui, ó. Pode ver que ele mudou aqui, ó. De tempo matemático rítmico. Pra tempo em hertz. Então ele fica mais solto o som, ó. Tá vendo? Ele fica mais soltão. Daí inverte o botão. Pra esquerda fica mais lento. E pra direita fica mais rápido. Ele vai de 0 hertz. Até 20 hertz. Tá vendo? Então ele fica bem rápido aqui, ó. E lá a gente tem o botão de depth. O que acontece aqui? Aqui nesse botão você consegue escolher a intensidade do efeito. Então você pode colocar mais chorus. Ou menos chorus. Certo? Então aqui você escolhe como você quer que o chorus se comporte. Mais ou menos no som. E aqui também mostra no gráfico o que acontece quando você vai mudando. Então mais chorus pra direita e pra esquerda menos chorus, tá? E aqui a gente tem o botão de luzness. O luzness o que acontece? Ele cria virtualmente um cancelamento de fase. Porque assim, às vezes você criou o chorus, o som ficou muito intenso. Mas você vê que ele começa a se conflitar, por exemplo, com a voz ou com outro synth. Então girando esse botão aqui pra direita, ele vai fazendo com que a fase central vá sumindo. Então parece que o som ele vai vindo pra trás. É como se ele estivesse entrando num reverb virtual. Ele vai se escondendo. Porque ele tá fazendo com que as regiões... Isso acontece mais na região de médio, médio grave. Ele vai fazendo com que o som ele vai cancelando fases nessas regiões ali. E parece que o som vai ficando mais escondido. Parece que ele vai empobrecendo o som. Então ele vai criando um cancelamento de fase. Aí você pode perguntar... Então, aí é que tá. Cancelamento de fase é um fenômeno que a gente sabe que acontece no som. Muita gente condena muito o cancelamento de fase. Mas no caso nosso, nerds do áudio, que não estamos falando de PA, de captação. Nem estamos aí com a parte puritana do som. O cancelamento de fase é muito bem-vindo. Por quê? Porque ele vai trazer textura. Estamos falando de sound design, de coisa mais avançada, certo? Ele vai trazer uma textura diferente pro som. Então, pra gente, nerd do áudio, que tá criando texturas... O cancelamento de fase é uma coisa muito bem-vinda. Muito bem-vinda mesmo. Depois eu vou mostrar pra você, na prática, como é que isso é legal. E como isso pode trazer um espaço na sua mix. Pra que o synth fique com muito coros, muito loucão. Mas o meio ali, ó, meio escondidinho. Pra que a voz apareça mais. O outro synth apareça mais. O baixo apareça mais. Pra nós, isso é importante. Tem um cancelamento de fase virtual. Tá? Então, depois eu vou mostrar pra você o que acontece com esse botão de Lousness aqui. Ao lado, a gente tem o botão de spread. O que esse spread faz? Ele faz com que você controle o quão estéreo vai ser esse coro. Então, você vai ter os harmônicos do coro que vai ter junto. Você pode escolher ele ser mais aberto. Ele ser mais espalhadão, né? De um lado pro outro. Ou mais contido no meio. É isso. Então, você escolhe quanto que vai abrir esse coro pra caixa direita e esquerda. Abaixo, a gente tem a fase do coro, né? Então, você pode escolher se você quer que ele fique com a fase mais próximo, né? Do som original. Ou que ele vai fazendo a troca de fase entre lado direito e lado esquerdo. Isso vai causar também cancelamento de fases propositais. Pra entender melhor aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as fases do som aqui, né? O jeito que o som tá aqui, num modo mais normal, né? Num modo mais normal de fazer. Então, eu vou pular por enquanto aqui pra explicar esse parâmetro aqui. Pra você entender esse parâmetro aqui. Porque eles estão correlacionados. Então, aqui nós estamos num modo randômico. No modo randômico, o coro, ó. Ele vai ficar randomizando. Cada tipo de coro criado aqui vai criar um som diferente, tá vendo? Eles vão pra sentidos diferentes. Então, se eu for aqui, por exemplo, no modo senoide, por exemplo, ó. Ó, os coros vão fazer movimentos, tá vendo? Mais uniformes, né? No caso aqui, o movimento de senoide. Ou o movimento triangular, tá vendo? Ou então o movimento dente de serra. Ou então o movimento dente de serra invertido. Vou deixar aqui, por exemplo, no senoide. Então, se eu for aqui, ó, e zerar aqui. Repara que todos os coros, ó. Eles estão juntos, ó. Estão praticamente na mesma fase. Se eu for aumentando aqui, ó. Eles vão cruzando a fase, ó. Ele vai trazendo o quê? Um certo delay, um retardo entre os coros. Até eles se chocarem, ó. Então, quanto mais eu vou fazendo aqui, ó. Eu vou invertendo a fase dos coros, ó. Tá vendo? Ou posso dar uma pequena atrasadinha. Só pra eles não cancelarem a fase. Mas pra dar um pouco de phaser, ó. Porque eles estão um pouco mais distante do outro. Porque tem um certo delay. Tá vendo? Então você controla o comportamento desses coros aqui. Em cima do som original. Beleza? E no randômico fica aquela loucura ali, ó. E também pode ser controlado pela fase aqui também. Aí fica mais louco ainda. Eu pessoalmente gosto muito desse modo randômico aqui. Eu acho legal. Deixa eu entender no som depois como é que funciona. Então, ao lado aqui a gente tem o botão dark. O botão dark aqui, o que ele faz? Ele vai cortar frequências de 20 até mais ou menos 13... 14 hertz. Então ele vai apagar um pouco ali. Ele vai... É como se fosse um filtro low pass, né? Ele vai cortar um pouco as frequências ali do 13, 14 hertz pra cima. Então você vai sentir que o som vai ficar um pouco mais old school, né? Mais lo-fizinho, né? Mas não chegar a empobrecer o som. Ele não é tipo um beat crusher, não. Ele é mais pra um atenuador mesmo. As frequências de 14, 13 pra cima, tá bom? Então o som fica mais darkzão. E por que que isso é legal? Porque quando a gente cria coros, a gente tá falando de sobreposição de harmônicos, né? Também, né? Em fases diferentes. Então vai vir algumas frequências ali. Então você pode cortar essas frequências que você achou que ficou muito brilhantinha. Você pode tirar o brilho, né? Tira o brilho e traz o pó. Esse meme aqui do Tom Jobim é fantástico. Tom Jobim era uma figura, cara. É isso. Então esse botão dark, ele vai realmente cortar essas frequências aí. O botão warm já vai fazer uma coisa diferente. Ele vai acrescentar harmônicos. Então ele vai dar uma distorção harmônica. Você vai sentir que ele vai dar uma distorçãozinha no som. Vai ficar legal porque é uma distorção do coros. Então é interessante. Eu gosto de usar esse botão warm pra dar esse som mais crispy, assim. É bem interessante, é bem legal. Ao lado aqui a gente tem o botão de flip channel. O que que o flip channel faz? O flip channel vai fazer o seguinte. Ele vai pegar o lado direito da caixa de som, o lado right. Ele vai inverter a fase dele. Daí vai criar um estéreo virtual. Você vai sentir que quando você apertar esse botão aqui, o som vai abrir mais. Daí ele vai inverter esse canal do lado direito e vai ter uma sensação estereofônica mais profunda, né? É bem interessante. Quando a gente mexer, você vai entender. E o lado é o botão de sync. Lembrando que esse botão de sync aqui tem a ver com o botão do rate aqui. Então é o botão que a gente falou lá pra poder fazer isso, né? Deixar ele do tempo da música ou em hertz. Beleza? Então esse aqui é o chord. Você vê que é bem simplesinho, mas é bem legal. Então tem vários controles bem avançados aqui. E aqui do lado direito, aqui, a gente tem a parte de saída, né? Seria o master channel das coisas. Então aqui a gente consegue fazer com que o som estéreo fique mais limitado quando você vai pra direita aqui, né? Nesse width. Então no width, o que ele faz? Ele traz o estéreo mais pra mono. Porque de repente ficou muito estéreo. Você achou que tem muito cancelamento de fase. Você pode pegar tudo que você fez no chorus e trazer tudo mais pra mono. Ou então você pode aumentar mais aqui pra ficar mais estéreo ainda. O estéreo dele abre 100%. Então toma cuidado com esse botão aqui. É sempre bom você usar esse efeito aqui. O shore aqui. Ou qualquer outro efeito que mexe com o estéreo. Pra poder ser acompanhado por um goinometer. Tem um goinometer que enfia aqui. Depois a gente vai fazer os testes. Eu vou abrindo o goinometer pra você ver como ele vai modificando o ambiente estereofônico quando a gente utiliza esse efeito aqui, tá bom? Aqui a gente tem o ganho, né? Você pode dar um ganho a mais, né? No som, pra ele aparecer mais no som. E é legal ter esse botão de ganho aqui. Porque de repente você mexeu bastante no luz, né? Mas ele deu aquela apagada no som. Então você pode retomar um pouquinho mais a potência do som em volume, né? Através do ganho. E aqui a gente tem o botão mix, né? Que é um cross knob, né? Então pra esquerda aqui você tem o som mais puro, né? E quando você vai indo pra direita, você vai somando o som puro, né? Com o som processado pelo shore aqui. Então explicado todos os botões. Vamos entender na prática como é que funciona isso aqui. Então aqui no Beatmaker 3, o que eu fiz? Eu fiz uma sequência MIDI aqui. Bem simplesinha. Eu usei dois sintetizadores aqui da Cleaver Grand, né? Eu usei aqui o Barvak, que é um sintetizador simplificado da Cleaver Grand em FM. Cara, ele é o sintetizador FM mais fácil que você vai usar na sua vida. Massa pra caramba. Depois você vai fazer review dele também pra você entender como é que funciona. Ele é bem legal e bem simples. Você vai adorar esse sintetizador aqui. Se você gosta de sintetizador FM e não sabe mexer muito bem, você vai usar esse cara que você vai entender e vai se dar muito bem. E também usei um outro synth, que é esse aqui, ó. Que é o Synthsphere, que é a versão simplificada do Synth. Que é um outro sintetizador da Cleaver Grand também. Só que se você olhar aqui, ó. Os dois synths, eles estão tocando ao mesmo tempo. Num canal mid só. Tá vendo? Ó. Um em cada pad. É uma técnica avançada do Beatmaker 13. Vou fazer um review sobre isso também, mostrando um tutorial como é que faz isso. Você pode usar até mais de 16 synths ao mesmo tempo, criar uma textura só e todos eles vão sair num canal de áudio só e você processa todos como se fosse uma coisa só. Tá vendo? Então é uma técnica ninja e só o áudio nerd vai saber. Então, logo menos, você vai ter esse tutorial também aí como fazer link de vários synths pra criar um timbre só e processar eles todos com efeito só num canal só. Então esse é o som que a gente produziu aqui pra gente poder usar como teste, ó. Ele é bem legal, mas tá bem cru, né? Não tem reverb, não tem delay, nada. É só os synths um em cima do outro. Beleza? Vamos ligar o Chorick aqui. Vamos começar, então, primeiro entendendo aqui o lance dos filtros, né? Vamos lá. Vamos ver como aqueles agens que são filtros bons, né? Ou não. Então vamos lá. Low Pass. Então você pode filtrar o som aqui, ó. E a ressonância tá aqui. Bem de pés agora. E o High Pass. Porta bem, tá vendo? Então são filtros bem profundos, né? Eu vou usar, a princípio, nenhum deles. Vamos deixar o som cru mesmo. Depois a gente vai vendo depois na soma do Chorus, como é que vai ficar tudo. A gente pode filtrar aqui depois, tá? Então o pitch não vai existir aqui, porque a gente já falamos porquê. Vamos lá, então. Então vamos sentir o Chorus primeiro. Vamos aumentar aqui o botão de Depth, pra poder vir mais Chorus, ó. Eu vou deixar esse sincado mesmo. E vamos usar ele aqui em... 1,16 tercinado. E vou usar em randômico mesmo, tá? Vamos ver a fase. E vamos testar uma por uma pra ver como é que fica. Vamos tentar aqui o Misenóide primeiro. Ó, a fase junta. E agora a fase mais invertida. Certo? Então você vê que é bem interessante, né? Vamos ver como é que fica a dente de serra aqui. Ele parece som 8-bits, né? Não tem cara de som de Mario Bros. 8-bits? Ó. Vamos ver como é que ficou esse negócio com um Goniometer, ó. Então eu abri um Goniometer pra gente medir como é que tá a fase agora. Então, ó. Sem o Chorus, tá assim, ó. Então as fases estão bem legais aqui, ó. Tá vendo? Bem tranquilo. Ele tem esse movimento estéreo aqui, né? Que são dois cintos somados também. Vamos ver como é que acontece se eu ligar aqui agora. Ó, repara que as fases já começam a inverter, ó. Eu tenho bastante fase invertida nesse lado aqui. Ó, e o som tá muito mais perto de um cancelamento de fase geral, tá vendo? Olha o espectrograma como é que tá agora. Tá vendo? Então você tem uma alteração legal. Eu vou deixar as fases mais juntas. Tá? Vamos ver agora a interangular. Ó. Já deu uma sensação de phaser, tá vendo? E dá um... Tá vendo? Que é justamente a fase que tá invertendo, ó. No zig-zag, ó. Vamos ver no Goniometer como é que tá. Ó. É isso aqui que tá acontecendo, ó. Esse tchoc-tchoc-tchoc-tchoc-tchoc-tchoc. É o grave que tá invertendo a fase loucamente, ó. Então você tem uma inversão de fase momentânea aqui no grave. Algumas no médio. Mas uma gigante aqui, ó. No... Cerca de oito... Sete mil hertz. Até mais ou menos... Quinze mil hertz aqui, tá vendo? Você tem uma queda de agudo gigante, ó. Mas a fase como um todo ainda tá preservada, tá vendo? Vou desligar aqui, ó. Tá vendo? Não é muito louco, cara. Ele é um efeito muito legal, cara. A textura é quase infinita que você pode criar de possibilidades aqui. Vamos ver o próximo. Você viu que uma fase... Ela altera até... Parece que o pitch mudou. Adoro esse efeito, cara. Esse efeito é muito legal. Vamos explorar aqui. Ó. Ele quer um harmônico sonoro, tá vendo? Tem uma oitava acima, sabe? Ou um... Oitava, não. Uma sétima acima. Vamos ver no Goinomiter. Olha que interessante, ó. Bem fora da fase, tá vendo? Então é por isso que você vai entender agora a necessidade desse botão aqui, ó. Como ele tá bem fora da fase, eu posso trazer ele mais pra dentro da fase, ó. Agora ele tá mais aparente, tá vendo? Olha aí, ó. Tá mais dentro da fase, tá vendo? Mas tá loucão ainda, ó. E também você pode escolher o quanto o estéreo vai aberto por aqui, né? Vamos fechar um pouco mais o estéreo? Ó, tá vendo? Fechei mais o estéreo, ó. Então os coros, eles estão mais dentro, né? Então esse botão aqui, ele vai te ajudar a controlar melhor os estéreos dos coros, ó. Muito aberto. E mais fechado. Randômico. Pra mim o randômico é o melhor de todos, cara. Porque você não fica com a coisa previsível, né? Não dá aquelas alterações de rítmico, né? Fica mais interessante, ó. Gostei do randômico. Vamos ver o Lose Less. Como é que fica aqui o Lose Nesse? Ó, repare quando eu vou tirando esse botão, ó. Ele vai cancelando mais a fase, ó. E você vai trazendo o som mais pra dentro. Pra gente entender melhor esse botão aqui, ó. Eu vou tirar um pouquinho do comprimento aqui. Bruxar a fase mais reta. Então, olha aqui que interessante, ó. Repare que a gente tem algumas fases aqui que estão de boa, tá vendo? Estão vagando, mas não estão cancelando, né? Selma, ele tá mais esse botão aqui do... Do Lose Nesse. Ó o que acontece, ó. O som, ele fica mais escondido, tá vendo? Parece que tá com o reverb, né, ó. Ó. No meio, mais pesado, tá vendo? E aqui, ó. Que ele vai cancelando fases e fazendo com que o som venha mais pra trás. Então, você tem esse buraco no médio. Esse corte que tá tudo junto ali, não atrapalha muito alguma coisa que tá no centro, que é importante. Então, ó. Vamos ver como é que tá acontecendo aqui dentro do Goniometer, ó. Tá vendo? Ele criou vários cancelamentos de fases mais profundos. Ó, aqui, ó. No grave, ó. No médio, tá vendo? Isso não acontecia quando a gente, nesse botão, não tava ligado, ó. Ó o efeito que deu, ó. Voltou mais, tá vendo? Ó. Tá mais contido, tá vendo? Então, pra gente que é audiovisual de designer, é muito importante, né, você ter esse botão aqui. Então, eu vou esconder mais, ó. Deve ficar mais atmosférico, ó. Mais lúdico. E vou aumentar o estéreo. Bem interessante, né? Vou tirar um pouquinho menos dele. Aqui a gente tem um botão que eu pulei, que são as vozes. Essas vozes são quantos coros vão acompanhar o som original. No caso, aqui só tem quatro. Já criou essa bagunça sonora. Dá pra você colocar até 32 coros. Olha o gráfico, como fica doidão. Se liga. Que gráfico maluco. Então, vamos ver como é que fica agora isso aqui. Ó. Ó que da hora. Que profundo. Bem legal, né? Então, ó. Vamos ver como é que tá aqui o aniometer. Olha que bagunça. Ó. E isso tudo tá na fase, tá vendo? Por isso que é importante ter vários botões legais de ajustes, ó. Se você quiser que ele saia mais da fase virtualmente falando, você pode vir aqui também, ó. E aumentar aqui o width. Ó. A sensação estereofônica é mais maior, ó. Vamos ver como é que tá aparecendo isso aqui dentro do goniometer. Ó. Tá vendo, ó. Eu já criei um estéreo virtual bem mais pesado, ó. Então, eu posso fazer independente o estéreo virtual com o estéreo real. Vou te trazer o real mais pra dentro. Vai ficar mais aberto virtualmente, mas com a fase mais dentro. Vamos ver como é que ficou. Tá vendo, ó. Agora não tá tanto fora da fase, ó. Aí, ó. Você pode também diminuir, lógico, o mixer, né? Pra ter um som mais original. Porque mesmo assim, ó. Ele tendo que uma porcentagem ser mais baixa, o som já não tá mais cru, ó. Então, olha só. Sem ele. E com ele. Tá vendo? Se você achou que perdeu demais, você pode vir aqui no loose, né? E abaixar ele. Aí vem aquele grave estranho, ó. Tá vendo? Então, ó. Aí você vai entender por que é importante ter um high pass aqui, um low pass e um band pass, ó. Vou cortar o grave, ó. O grave, ó. Sem o grave. Ó que som legal, atmosférico. Antes. Depois. Repara que é uma bagunça sonora, mas... Ó, como é que tá o comportamento estéreo disso aqui? Mas, ó. Na fase, ó. Aí, rapaz. É só montar um beat aqui e já era. Virou um som totalmente atmosférico. Potencial criativo gigante, né? Vamos colocar um... Um beatzinho aqui, ó. Já era. Virou uma música. Entendeu? Então é muito louco, cara. As possibilidades de você fazer vários tipos de textura com esse som é muito legal, cara. Muito legal. Com voz. Aquelas vozes americanas que parecem que são vozes gravadas duplicadas, né? Muito de música pop. Não é gravada duas vezes. É feita com um coros. E um coros como esse vai fazer com que você tenha mais controle ainda de tudo que tá acontecendo. É muito, muito legal. E pra gente finalizar aqui, vamos entender agora esses três caras aqui que eu não falei. Que é o Dark, o Arm e o Flip. Então, ó. A gente já fez aqui mais ou menos os nossos coros dos sonhos, né? Então, vamos entender aqui como é que tá a parte do Dark aqui. Vamos ver como é que ele fica com o Dark. Ó, é sutil, ó. Mas perdeu os harmônicos de 13 pra cima, como eu falei, ó. Sem o Dark. Com o Dark. Com o Dark. Então, ele dá aquela característica de lo-fi, certo? Vamos colocar aqui o Army agora, pra dar um pouco de distorção nele. Vamos ver como é que fica. Vou ligar ali agora. Ó. Sentiu que ele deu uma encorpada no som, ó? Tá vendo? Sem o Army. Sem o Army. Com o Army. Isso ficou mais evidente quando você aumenta aqui, ó. Ó. Dá aquela rachadinha, né? Sem. E com. E agora, o Flip. Então, lembrando que o Flip, ele vai trocar a fase do lado direito do som. Então, olha só. Já temos um estéreo loucão. Com o Flip, vai ficar mais evidente ainda. Olha só. Vou ligar agora. Isso reflete também na imagem estéreo. Como é que ficou o Unimeter, ó. Ó. Totalmente fora de fase. E ó que loucura aqui, ó. Que tá aqui agora, ó. Ele entrou no eixo... É... Ele sai um pouco do eixo YZ, e entrou mais pro eixo LR, mais aberto. Tá vendo? Tá vendo? Aí, você vai entender... Aí, também, reforçando a necessidade desse botão aqui, ó. Trazer tudo pra fase, ó. Mesmo ele invertido com a fase invertida do lado direito, trazer mais pra fase o som, ó. Vamos ver como ficou agora? Ó, tá mais dentro, tá vendo, ó. Ainda continua meio maluco, ó. Mas tá mais dentro da fase, ó. Tá vendo? E esse aqui é o Shark, da Caelan Audio. Cara, fascinante, né? Fascinante. Aí, é só uma imaginação que vai dizer como é que você vai usar esse negócio, certo? Então, se você gostou, compartilha com quem você acha que tem que aprender, porque isso aqui, acho que é uma mão na roda. Muito produtor aí, manda pro seu amigo aí, ele vai gostar com certeza. Deixa os seus comentários depois, me fala o que você achou, se você curtiu ou não, alguma dúvida. Estamos respondendo gente aqui, tanto no Instagram, né? Que eu vou deixar aqui embaixo também o nosso perfil do Instagram, como aqui também no YouTube, beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Comenta aí, divulga, que a ideia é passar informação pra todo mundo, beleza? Então, de novo aqui, ó, pedindo pra você fortalecer a gente com aquele joinha maroto, aquele like, pra ajudar a gente a crescer sempre. Muito obrigado, de verdade, por tudo isso aí que vocês estão fazendo pela gente, dando joinha, colaborando sempre aqui. Se inscreve no canal e liga os sininhos ali, badala o sininho pra ter as notificações, porque vai vir vários vídeos legais do Audio Nerd, como esse aqui que a gente testou hoje aqui, esse plugin muito legal da Caelan Audio, beleza? Bom, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra você, Nerd do Audio. Bons estudos. E, como sempre, One Love. Cara, pega esse plugin. Sério, pega. Você vai adorar ele. Tamo junto.